Passados os reflexos da pandemia, as instituições de ensino superior voltam a apresentar um aumento na busca por cursos presenciais, né? É o que aponta uma pesquisa do Ministério da Educação. Vamos repercutir aqui na reportagem, pode balançar. Nos últimos anos, salas de aula ficaram assim, vazias. Por consequência da pandemia, uma pesquisa da Semesp Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação do Ministério da Educação mostra que os cursos universitários presenciais voltaram com força no início de 2024 e as salas de aula voltaram a ficar cheias. Essa professora de uma faculdade, o governador Valadares, acredita que o motivo para a escolha do presencial é o contato direto com os professores. O principal fator que trouxe os alunos do EAD de volta para o presencial é, primeiro, a possibilidade dos alunos terem um contato maior com os professores e com a estrutura da faculdade. Os nossos alunos, eles acabam vindo muito até os professores. Conversam com a gente tanto em sala de aula, quanto por mensagem, rede social, WhatsApp. Os professores no presencial são professores que eles conhecem, então são professores bem mais acessíveis. Além disso, o curso EAD, ele exige do aluno uma disciplina que às vezes a pessoa não tem. Então, ou ela se matricula no EAD e descobre que não tem aquela disciplina, aquele compromisso com o horário, ou então ela nem chega a se matricular porque já sabe que não vai conseguir cumprir e aí ela opta por vir ao presencial para poder usufruir da rotina que o presencial impõe. Essa é a realidade da aluna Ana, quase formando em direito. Ela conta a experiência que teve com o ensino híbrido durante a pandemia. Eu sentia que eu precisava de uma rotina durante o meu dia e o curso presencial me ajudou bastante para eu poder ter um contato maior ali com o professor e com as pessoas dentro de sala de aula. Para Arthur, também aluno do curso de direito, não é diferente. Ele conta que o contato em sala de aula é imprescindível para a aprendizagem. Esse contato entre professor e aluno, aluno e professor, aluno e alunos, ele ainda é crucial para o momento da sociedade que a gente vive, porque facilita o aprendizado. A gente teve até mesmo uma experiência agora na pandemia dos cursos que foram em EAD, foram à distância, e não foi bem aceito entre nós alunos, entre professores, porque esse contato ainda é necessário para o desenvolvimento de aprendizagem de todos. De acordo com a Semesp, entre as instituições privadas que ofertam cursos presenciais que responderam à pesquisa, 52,2% apresentaram crescimento no número de alunos em 2024. Ainda conforme a pesquisa, considerando apenas as instituições que apresentam aumento, o crescimento médio ficou em 17,6% do ensino à distância contra 17,5% dos cursos presenciais. Esse professor conta que o que determina a escolha da modalidade é o perfil do aluno. No curso presencial, você tem todo o contato com o professor, o dia a dia, a dinâmica de sala de aula. No contexto de EAD, você também tem essa estrutura de portal, de professor, de tutor, mas via estrutura logística online. Então, são perfis diferentes do aluno que opta pelo presencial, bem como do aluno que opta pelo EAD. Este diretor conta que a escolha por ensino à distância pode ser uma forma de realizar o sonho de cursar a educação superior. A distância, na verdade, é a questão do tempo e, às vezes, da própria logística. Então, às vezes, está em uma cidade vizinha, está em uma cidade um pouco mais distante, não precisar fazer deslocamento, enfim. E também em função das atividades profissionais. Muitos dos nossos alunos que estudam nessa modalidade trabalham o dia todo. Então, assim, o próprio modelo favorece essa questão em gestão do tempo. Toma da docência aí, um abraço. Obrigado aí pela parceria, pela presença em atender a nossa equipe. Um beijo no coração do professor Rodrigo Lima Borges, meu grande amigo. Esse é fera.